Mal termina o relacionamento Fala de tirar minha roupa quando cê tira o resto dele do seu coração Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Só não quero você com sentimento antigo no meio Dois só é dois quando não tem um terceiro Mal acaba de terminar e já quer envolver com outra pessoa Quando tem um terceiro no meio o negócio Dá bem ó, dá bem ó Bora Paulo e Natal Quem não bloqueia Ainda está uma mensagem e uma ligação Só fala de tirar minha roupa quando cê tira o resto dele do seu coração Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Pois só é dois quando não tem um terceiro Israel e Rodolfo Não é que eu não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiros Vamos adiando o nosso beijo Não é que eu não quero você Só não quero você com sentimento antigo no meio Resolve seus meios primeiros Dois só é dois quando não tem um terceiro Valeu! Paulo e Natan e Zé Arvodou Obrigado! Que manda boa!